Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, muito bom estar aqui com vocês para trazer uma notícia que muitos já esperavam, mas talvez poucos estivessem aí dispostos a encarar. Foi publicado o edital do Exame de Suficiência 2024.1, agora é oficial, a prova está oficializada pela Fundação Getúlio Vargas, não tem mais para onde fugir. Eu gravo esse vídeo no dia 27 de março, em torno de 4 horas da tarde, às 15h50. O edital saiu há pouco tempo aqui no site da Fundação Getúlio Vargas, é sobre isso que nós vamos falar. Mas se você quer estudar com o preparatório que mais aprovou pessoas no Brasil no ano passado, 2.743 alunos aprovados, esse ano em que pese a FGV, nossa meta é aprovar 3 mil alunos e você pode ser um deles. Então, se você quer estudar conosco, o link está aqui na descrição. A gente tem uma condição especial para quem quiser ingressar hoje conosco no curso, o link está aqui embaixo. Beleza? Então, vamos lá. Todo aquele imbróglio, vai ou não vai, vai ou não vai, racha, FGV, consulplan, licitação para cá, licitação para lá. E aí, na realidade, foi. Ontem nós tivemos a publicação do edital no Diário Oficial da União, como eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vou abrir aqui para vocês o Diário Oficial da União de ontem. E o que nós tivemos no Diário Oficial da União foi isso aqui na data de ontem, 26 de março. Então, quando a gente vem aqui, leitura do jornal Sessão 3, Contratos, Editais e Avisos, o que nós temos aqui? Entidade de Fiscalização, Conselho Federal de Contabilidade. Calma aí, só um segundo. Aqui, Entidade de Fiscalização. Aqui, Conselho Federal de Contabilidade. Então, ontem tinha saído o extrato do Conselho Federal de Contabilidade com a FGV. Então, tinha sido esse pequeno resumo aqui na data de ontem, mas o edital ainda não tinha sido publicado 100% no site da Fundação Getúlio Vargas. Mas hoje, o que se esperava se concretizou, que é esse link aqui, que é o concurso CFC. Então, aqui nós temos o edital completo. Tomar um café para a gente poder continuar aqui, porque contador precisa de café. Todo mundo já sabe, né? Então, eu sei vocês não se espancam. Então, o que nós temos aqui é a publicação do edital. E o que eu posso adiantar para vocês? É basicamente uma cópia dos editais anteriores. A FGV, ela não fez uma grande mudança, muito brusca, no que diz respeito às posições da prova. Nós tínhamos falado uma disposição que seria que a prova agora teria cinco alternativas, ABCD e E. E nem isso, a FGV, ela alterou, vai continuar com quatro alternativas, como a gente vai mostrar agora. Então, vamos passar aqui no edital. É um edital de muitas páginas, mas a gente consegue vencê-lo aqui muito rapidamente, porque a gente vai fazer aquela leitura dinâmica. Então, a mesma coisa, regulamentação do exame. Agora vai ser com a Fundação Getúlio Vargas. Só pode fazer a prova quem tiver no último ano. Último ano letivo de ciências contábeis. Esse técnico, infelizmente, não pode fazer essa prova. Quem já tem aprovação em edição anterior, não pode. Essa regra aqui, ela foi feita por minha causa, te garanto isso. Numa época lá da prova online, não é me achando a última bolacha do pacote não, mas aconteceu uma situação lá na prova online. Eu fui para a internet, falei mal do conselho e tal, não existia isso aqui. Essa regra surgiu depois dessa situação toda, porque eu me inscrevia para fazer as provas para poder comentar mais rápido para os nossos alunos depois que a prova acabasse. para a gente já ter o caderno ali no final e tal, para eu já meio que saber. Mas daí, depois, teve toda a questão da prova e criaram essa regra, mas isso aqui é uma conversa para outra hora. Então, a única exceção é quem é técnico e agora é bacharel. Fechado? Quem tem registro ativo não pode fazer a prova. A prova vai ser objetivo múltipla escolha. Tudo acontece no site da Fundação Getúlio Vargas. As cidades estão aqui, já vou mostrar para vocês. Então, as inscrições, valor de R$100, aumentou, era R$70. Foi para R$100, em favor do Conselho Federal de Contabilidade. Então, vai ser do dia 8 de abril até o dia 8 de maio as inscrições. Então, é até 16 horas, muito cuidado. Sempre tem a galera que perde as inscrições. Aqui, nada demais, tal, todas aquelas questões que a gente já sabe. Aqueles detalhes, mas depois vocês dão uma olhada. Isenção. Quem tem direito à isenção? Quem estiver no Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo, membro de família baixa renda. A isenção vai ser do dia 8 de abril até o dia 10 de abril. Então, já nos próximos dias tem que ficar de olho. Indicação aqui de uma série de fatores, como é que você faz para pedir isenção. Atendimento especial, pessoa com deficiência. Lactante também tem direito a condições especiais para poder amamentar durante a prova. Beleza? Prova objetiva. Agora, vamos lá. A prova objetiva vai ser no dia 30 de junho, no turno da manhã de 10 às 14, horário oficial de Brasília. Então, por exemplo, o pessoal do Acre... Acre, se eu não me engano, são duas horas a menos. Então, lá para o pessoal do Acre vai ser 8 horas da manhã a prova. Lá no Mato Grosso do Sul, é uma hora a menos no horário oficial de Brasília. Então, aqui, você vai ter as 9 horas da prova começando. Então, horário oficial de Brasília. Os portões vão ser fechados 30 minutos antes da prova. Então, isso aqui mudou. Antes, na realidade, isso aqui era... O portão, ele fechava no horário da prova, na hora que começasse a prova. Agora, os portões, eles vão fechar 9h30. Então, esse detalhe é muito importante. Os portões, eles vão fechar 9h30. Com a Consuplan, o portão fechava às 10 horas. Essa aqui é a forma que estava no edital anterior. Então, no edital anterior, falava que no horário fixado para as provas, os portões eram fechados. Então, fechava o portão no horário da prova. Agora, no escopo da FGV, o que nós temos aqui é que os portões, eles são fechados 30 minutos antes do início da prova. Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. 30 minutos antes da prova, os portões, eles são fechados. E não pode entrar depois. Na Consuplan, novamente, era no horário da prova. A gente foi recepcionar a galera na faculdade aqui em São Paulo, na última edição, e tinha muita gente, muita gente mesmo, que chegou depois de 9h30. Grande parte, tá? Grande parte das pessoas chegaram depois. Eu tenho certeza que quem não se atentar a esse detalhe, cara, vai dançar simplesmente. Então, fiquem de olho, tá? Os locais vão ser divulgados só no dia 24 de junho, beleza? Dia 24 de junho. Então, só uma semana antes da prova, mas as cidades já estão disponíveis ali. Eu vou mostrar para vocês. Fechado? O que mais? 50 questões. Cada uma vale um ponto. Os assuntos, eles praticamente não mudaram, né? Então, vem aqui comigo. Esse edital está bem em Ctrl-C, Ctrl-V do que já era, né? Ó, contabilidade geral, custos, contabilidade aplicada ao setor público. É, não mudou praticamente nada, tá? Controladoria, perícia. Beleza. O que mais? A gente tinha falado que a prova ia ser ABCDE, mas aqui é só ABCD, tá? Então, não tem ABCDE. ABCDE, vai ser permitido calculadora, tá? Então, cada questão, ela tem... Vale um ponto, né? Deixa eu ver o que mais. Ó, cada questão vale um ponto. Quem é aprovado, quem acertou 25 ou mais questões. 25 passou, mais do que isso, melhor ainda, tá? Beleza, o gabarito vai ser divulgado no dia 1º de julho, tá? Um dia depois da realização da prova. Prova domingo, gabarito segunda. E aí, né, fala que os examinantes devem chegar a 90 minutos. Na época da Consulplan, a gente falava não chegar com 90 minutos, porque ia ficar muito tempo esperando. Falava sempre para chegar com uma hora. Mas agora, como vai fechar 30 minutos antes, talvez seja bom realmente chegar com um pouco mais de antecedência. Combinado? Beleza, o que mais que nós temos aqui? Calculadora. Não achei a parte que fala aqui, mas está aqui. Vamos ver. Calculadora. Será permitido o uso de calculadora, desde que não permita o armazenamento de texto. Todos os outros pontos continuam iguais, tá? Você pode levar alimento, embalagem transparente, esse tipo de coisa. Combinado? Além disso, né, depois que você for aprovado, você vai ter uma certidão de aprovação, os recursos, todas aquelas questões que a gente já sabe. Aqui tem todas as cidades que terão realização de prova. Então, é o que eu sempre falo, né? Uma Amazonas daquele tamanho só tem um local só em Manaus. É brincadeira, né? Aí você pega, às vezes, o estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Olha o tanto de cidade, né? Enfim. Beleza. Aqui não tem aquele cronograma, igual tinha na Consulplan. Ah, não. Tem aqui. Tem aqui no final. Então, aqui tem um cronogramazinho, tá? Que você pode salvar. Então, a previsão do edital já saiu. Inscrições, período de solicitação da isenção. Divulgação do deferimento ou indeferimento. Prazo para recurso. Então, aplicação da prova. Está tudo aqui. Todas as previsões para esse edital que saiu na data de hoje no site da FGV. Tá bom? Então, esse é o cronograma completo. Isso aqui são as principais informações que você precisa saber. Em relação ao conteúdo programático, não tivemos mudanças muito significativas. Não tem nada de mais. A FGV tem uma forma um pouco peculiar de cobrar as questões. Mas nós já estamos tratando dentro da área do aluno da escola contábil, tá? E se você quisesse juntar o nosso preparatório, o link está aqui na descrição. Vai ser um grande prazer ter você conosco. Temos dezenas de milhares de alunos lá na escola. É um preparatório completo, totalmente já focado na FGV, tá? Então, aqui nós temos, dentro da área do aluno aqui da escola, nós temos tanto o site de questões, já com questões da FGV. Você pode chegar aqui e só resolver questões da FGV. Já temos trezentas e tantas questões da FGV aqui resolvidas. Você pode selecionar os conteúdos aqui para estudar aqui. Tem o curso express. Cada aula, cada módulo aqui já tem as questõezinhas da FGV também selecionadas para que você possa treinar. Então, está bem interessante o nosso preparatório. E aqui tem absolutamente tudo o que você precisa. Tudo o que você precisa para passar aqui dentro da escola contábil. Então, por exemplo, no site de questões, temos aqui já uma série de questões da FGV que eu já vou mostrar para vocês. Tem o gerenciador de estudo, se você não sabe como estudar, tá? Tem tudo aqui pronto para você. Tá, ó, 344 questões da FGV. Questões já de 2024, 2023, entre outras. Beleza? Então, o gerenciador de estudo, você também vai poder fazer todas as suas atividades aqui. Cara, tem tudo o que você precisa. As provas anteriores comentadas e tudo mais. Beleza? Então, é isso. Agora é hora de estudar. Quer ser aprovado? Estude uma hora, pelo menos, por dia. Até lá, constância, disciplina vai vencer a inteligência. Sempre vence no final das contas. Não adianta você ter toda a inteligência do mundo se você não dominar matéria, se você não se esforçar, se você não treinar questões. Então, o indivíduo que estuda, que valoriza esse treinamento, eu tenho certeza de que ele vai se sobressair e o nome vai estar lá no Diário Oficial na próxima edição. Beleza? Então, é isso. Espero que tenham gostado dessa análise e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço.